Aê Mateus, dá o papo irmão, aquela princesinha lá mano, tô viajando na dela Vixe, tô na mesma situação diamante Negar, tô agamado no teu rebolado Negar, teu sorriso é muito embaçado Negar, o teu jeito me deixou bolado Negar, deixa eu relatar o faz Gosto quando você cai, senta aí, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito, tu enlouquece o pai, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais Gosto quando você cai, senta aí, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito, tu enlouquece o pai, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais Eu sou pelado e você nua, fazendo saliência com a luz da lua Viaja no preto, amor continua, hoje a noite é sua, são várias loucuras Gosto quando você cai, senta aí, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito, tu enlouquece o pai, eu quero sempre mais Eu quero sempre mais E o pé lá de você nua, fazendo saliência com a luz da lua Viaja no preto, amor continua, hoje a noite é sua, são várias loucuras Gosto quando você cai, senta aí, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito, tu enlouquece o pai, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais Gosto quando você cai, senta aí, rebola e não quer parar mais Mulher desse jeito, tu enlouquece o pai, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais Amém Legenda Adriana Zanotto